Salve, salve rapaziada Estamos aqui no sulcão Vamos gravar aquele peguinha Do Vini da Hort Mais nova e a Hort carburada Eu vou tentar pelo menos acompanhar Porque minha moto está com o escape aberto Ela está perdendo muita força Nem vou Tentar alguma coisa Porque a moto do Vini está muito forte Não tem como E a carburada todo mundo sabe que anda mais Do que a Do que a nossa Desse modelo Mais nova O pega principal vai ser ali Eu só vou pra Eles vão sair de segunda Será? Tem que ir antes da carreta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. É, o Vini abandonou ali a carburada, não sei se deu ruim alguma coisa que o menino tirou a mão, mas foi nítido, a horte do Vini abandonou a carburada, isso aí foi nítido. Agora não sei se o menino tirou a mão da carburada, não sei porque eu sei que o Vini ali da Hornet abandonou o rapazinho da carburada ali. Então é isso aí, já já nós voltamos, o outro pega se ele só tirar, beleza?